Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, tropa, olha só, eu acabei de entrar aqui na fundação, galera, antes de entrar no servidor, como eu tenho o gatinho na conta agora, tropa, então eu vou ter que farmar peça, vou começar a upar um pouco aqui essa fundação, galera, porque nessa conta eu nunca joguei, tá? É uma conta nova que eu tinha já há um tempo aí, né, tropa? E aí eu tinha comprado o gatinho nela, aquela vez, galera, antes de eu ter parado de jogar, né, tem uma missão, galera, que pra mim pegar o cartão roxo eu tenho que ir lá e matar um zumbi que tem lá, tá? É um zumbi meio mestra, né, um zumbizinho mais avançado, galera? Então o cartãozinho verde aqui, antes de eu ir lá, eu vou aqui na loja aqui, né, galera, fazer a sala verde rapidinho, tem que cuidar pra descer aqui, meu Deus do céu. É o amizão que nadava platinho, ó, tem um cartãozinho verde ali em cima também, vou aproveitar e já pegar ele também, pra ficar com mais cartão na base, né, tropa? Tem uma missão também que você faz, que tem que doar ali um cartão verde pra associação, e aí você vai ganhando peça, essas coisas assim, né, galera? O cartão azul eu ainda não consegui, tá, tropa? Pra quem não sabe, galera, essa aqui é uma conta nova minha, tá, galera, que eu tinha criado antes, essa conta tem menos de 20 horas, se não me engano, 20, 23 horas, se eu não sei. Depois eu vou olhar certinho, tropa, mas eu sei que ela tem menos de 30 horas, tá? É uma conta nova, e... Então eu tava jogando sempre nessa vila, né, eu tenho, acho que 8 ou 9 contas, tá, tropa? E essa conta aqui, galera, foi uma das contas, como ela era uma conta nova, eu não tinha recarregado ainda nela na época, então eu tinha aí, né, tropa, a opção de recarregar e ganhar o dobro de cupom, tá? E quando eu tinha ganhado uns eventos lá do Atlético, né, tropa, aí eu ganhei bastante gift card, galera, e eu recarreguei nessa conta aqui, tá bom? Aí eu comprei skin, comprei o gatinho, comprei outras coisas ali também, só não o talento, né, tropa? No caso do talento, então eu sempre tô entrando, essas 26 horas que tem, 24, 25 horas que tem, se eu não me engano, eu tô fazendo isso, galera, tô usando essas horas aí que eu tô conseguindo pra agora, só entrando em servidor padrão, subindo o level 15, esperando acabar o servidor, galera, pra poder pegar dinheiro, tá, aquela moedinha do jogo, pra comprar a caixa de talento, tá bom? Bom, eu tô aqui na 3-1, galera, tem uma missãozinha aqui pra mim pegar ela, ó, tem uns cupons comercial, tá, tropa? Pra quem não sabe, aqui na fundação você consegue pegar cupons comercial de graça, tá? De graça, sim, né, tropa, meio modo de falar, um cupom que você não tem nada pra gastar, tá, a única coisa que você vai gastar com ele é colocar blueyprint, tá bom? Ah, falando em blueyprint também, tropa, vi muita gente aqui, galera, esse cupom aqui, ó, é o cupom comercial, tá, não é o títio que você compra skin, não, aquele outro cupomzinho lá. E como é melhor um cupom que você consegue ele de graça aqui, eu vou mostrar pra você, se eu não me engano, é 25 que você consegue, ó. Beleza, vamos abrir a caixa, agora vamos ver quanto que veio. 25? 25, galera, ó, tem mais 25 cupons. Esse cupom aí, eu acho que não tem nada pra comprar com ele, não, galera, é óbvio, né, porque ele é Lash, né, tropa? Então não tem como ele te dar um cupom pra você ganhar, comprar as coisas, né, então, obviamente, ele estaria te dando as coisas de graça. E Lash não é assim, né, tropa? Lash, se você respirar, opa, 5 dólares, aí você respira de novo, opa, mais 10 dólares, e assim vai, tropa, é Lash, né, bem? Bom, galera, cheguei aqui já pra matar o zumbi mestre que eu falei pra vocês, né, o zumbi mais avançado. Eu não sei nem que zumbi que é esse, galera. Faz tempo já, tropa, que eu não entro mais nessa fundação. Mas se você não engano, tropa, eu joguei o Lash, acho que, no primeiro 3,5 só que eu entrei, é esse zumbi aqui, galera, ó. Pode ver que quando você dá um tiro nele, ele é bem rápido, ó. Uma mãozada que ele te der, tropa, ele já te mata, na hora. Ele é igual, tem o talento full, né. É igual os patinhos com o talento full aí, de arma branca. Vou matar esse zumbizinho velho aqui. E ele já sumiu também, ó, acho que tá lá dentro da casinha, tropa. Vou ter que descer aqui. Vou matar aquele daí também, porque eu não sei qual que é. Ah, lembrei, é o vermelho, tropa. É um zumbi vermelho. Você vê, já, já, ele avança no limite. Olha ele, ó, falei, ó. Ele gravou, ele gravou, ele gravou. E respeito alto, velho. É um zumbi mestre, mas é bem facinho de matar, viu, galera. O problema é que se você não vir aqui armado, os patinhos novos, que é uma só, bem. Uma lapada, uma mãozada que ele te dá, já era. Vou pegar uma caixa aqui, boa. Tem um zumbi aqui? Tem. Ai, tudo bem. Já era, morreu com a bosta também. Bom, agora eu vou voltar na base, galera. Eu vou pegar o cartãozinho roxo que eu ganho. E eu cumpri a missão, né, tropa? Então você ganha um cartãozinho roxo aí, ó. Consegui pegar. Agora tem que esperar mais 30 minutos até liberar pra fazer outra missão. Tem uma aqui, ó. Fornecer uma abóbora. Acho que eu tenho uma abóbora aqui, não tem não? Deixa eu ver. Não, galera, eu tinha abóbora aqui. Cadê? Deixa eu ver. Não tem, galera. Carambolas. É semente de abóbora, né? Semente de trigo, boa. Dá pra atualizar ele também, galera. Quando você não tem as coisas na base, você atualiza. Aí você vai atualizando até ter alguma coisa na base. Só que tem hora que não compensa, né, Platinovist? Porque você vai atualizar por 50 peças e vai ganhar 50. Aqui, galera, eu tenho que fazer esses negócios aqui, ó. Eu não consigo achar corda aqui, tropa. No servidor, eu não sei porquê, mas não consigo achar corda. Já farmei rua bastante. Aqui, esse gatinho aqui, tropa, que eu falei pra vocês, ó. Tem... Falei que tem que mudar o nome dele já. Tem tempo já, galera, que eu tenho ele. Essa conta tava meio parada já, né? E aí... Foi até um platinho que comentou no vídeo aí, tropa, na verdade. Falando que tinha um potato. Acho que tava usando esse gatinho aí. Que era muito apelão pra quem joga solo, né? E aí é melhor que gastar... É... Todo o kit, né, tropa? O kitzinho aí. Todo o servidor que você entra. Você vai gastar... Comprando o cofre, né? E aí esse gatinho é muito melhor, né, tropa? Bom, eu vou ali agora, galera, fazer o Vingador também, tá? E depois eu vou... Fazer essa área de cartão roxa. Aí primeiro eu vou ali fazer o Vingador. Parece que aquele peixe ali parece que ele tem uma cara puta. Meu Deus do céu, parece que tem uma peruca no lombo do coitado do peixe, meu Deus do céu. Oi, socorro! O que é isso? Uma sereia? Será que se ela me mordeu tem que pagar, tropa? Tem que gastar cupom? Não sei, né, tropa? Deixa meio complicado, né? Tudo que acontece aqui é gastar, né, tropa? Tem que ter gastado. Tudo é dinheiro, bem. Se a sereia te morder, opa, passará tem que gastar. Olha o lobo aqui, ó. Você mata o lobo, beleza. Mas pra você pegar os dois, tem que gastar também, tem que comprar algum cupom, alguma coisa tem que fazer, tropa. O Lash tá desse jeito. A primeira coisa que eu percebi também, galera, é que o Lash tá passando propaganda do jogo, tropa. Tem base, entendeu? Se o cara tá fazendo propaganda do jogo, eu faço questão de ir lá e comentar embaixo do anúncio, falando que o jogo é uma bota. Não entra não, que o jogo é um lixo, velho. É um verdadeiro Pai Tune. Lá na Play Store também, eu sinto a mesma coisa. O jogo é 100% Pai Tune. Você não faz nada no jogo sem gastar. Ih, galera, acho que não vai dar pra mim fazer com o KSMG, não. E vai faltar a munição. A munição não vai faltar, vai faltar a arma daqui. Ó, quebrou. Ah, caramba. Não dá pra fazer de boa, não. Galera, eu vou lá na base, vou pegar 2K de peças, vou comprar uma caixa aqui na Trade Zone. Pode vir uma M4, uma AKM. Eu vou comprar, com certeza vai vir uma AKM, quer ver? AKM, falei? Boa! Tomara que, ainda bem que não veio o QBZ, né, tropa? Uma vez eu comprei na outra conta lá, veio o QBZ. É 2K de peças, tropa, só que daí também ela fica travada, né, você pode morrer. Agora eu vou na base ali só fazer a munição, ó. Aí já cheguei aqui de novo, tropa. Agora dá pra fazer o ADN aqui rapidinho, né. Vingador, tem uma missão pra não ter que fazer, matar ele 50 vezes, tropa. É um pouquinho demorado, vou 50 vezes, mas... Dá pra fazer, tropa. Ó, veio uma arma boa. Geralmente vem C4, Rocks, essas coisas. Dessa vez não veio, estranho até. Pedra, madeira. É 5K de cada só. 10 estil, meu Deus, não tem vergonha não, Alex? Pelo amor de Deus, me dá 10 estil. É que isso. Bom, vambora, galera. Vamos lá fazer a sala roxa agora. Bom, tropa, chegando aqui na base, vou guardar esse lootzinho rapidinho. Já deu a hora de fazer missão aqui, ó. Sopa de cogumelo, acho que eu tenho, hein. Pronto, resgatar a recompensa, mais 100 peças. Cenoura para associação, acho que não tem cenoura, hein. Bom, galera, tô indo lá fazer a sala roxa agora, ó. Fica bem longe daqui, tropa. É uma conta nova, não tem moto aqui, não tem helicóptero, não tem carro, não tem nada pra andar aqui. Tem que ir a pé, bem. Dá pra pegar um cavalo, né, tropa, e upar, mas eu tô com preguiça, então eu não vou fazer isso, não. Esses cavalos tudo bugados, né, tropa? Não tá tomando ban ainda, não sei se vocês já arrumaram esses bugs. Acho que não, né, tropa. É bem impossível falar que o Leste arrumou um bug. De perguntar se o Leste arrumou um bug, é a mesma coisa que o insulto, né, tropa? É a mesma coisa que o insulto, bem. Opa! Ah, carambosa. Pior que eu peguei a arma, eu tinha que ter que pegar a munição, tropa. Eu guardei a munição, o Lúcio todo na base, esqueci de pegar a munição de volta, eu guardei a munição também. Bom, galera, já cheguei aqui pra fazer a sala roxa, ó. Olha, tropa, olha o tanto de leopardo ali, ó. É leopardo? É leopardo, né? É leopardo das neves. Não tá na neve, mas leopardo das neves. Tem um monge, um montuado no outro, acho que tem quatro ou cinco ali, tropa. Agora, pouco, passei numa manada de porco ali também. Até pensei que eram os cachorros, né, tropa? E aqui, pior que aqui não tem missão não, galera, pra fazer, pra liberar o copo, né? Aqui você tem que gastar de alguma coisa. Opa! Não deu certo, calma aí. Seleira, bem, seleira. Tem que comprar uma chavinha ali, tropa, pra liberar o copo daqui. Eu não sei como que é. Com certeza, essa chavinha você vai ter que comprar, né? Isso é bem óbvio. Colocar 40 aqui, galera, porque eu vou demorar um pouquinho lá dentro da sala. Vou escolher o que eu vou levar, o que for de lixo, já vou jogar fora. Ficou a mochila meio cheia já, tropa. Eu vim de lá aqui farmando, já aproveitei e farmar a rua. Mas não vai não? O que que é isso aqui? Requer gerador, ligue, circuitos. Ah, tá. O left vai dar uma de rush, tropa. Não pode nascer de novo que não chega nem perto. Tem que ficar ligando os negócios, igual lá no rush, ó. Não adianta, left. Você não vai chegar nem nos pebres. Primeira coisa, tem que ter um dono, né? Pra conseguir chegar perto. Pra ser chamada de jogo, né? Pra ter que ter um dono, né, tropa? Se não tiver dono, não adianta. Uma perneira. Caraca, vem nada de bom, tropa. Será que aqui tem também esses negócios de dia? Essas coisas assim, galera? Pra avançar o servidor de coisa boa? Eu não me lembro mais, tropa. Tem muito tempo. Eu joguei, acho que os primeiros três meses que eu joguei last. Eu entrei na fundação pra fazer o carro, essas coisinhas. Mas depois nunca mais joguei, tropa. A minha conta principal lá do iPhone é a primeira conta que eu criei. E eu acho que eu tô nos levels primeiros, os levels mais baixos que tem, tropa. Ó, galera. Voltei aqui pra base de novo. Tava falando em carro, né, tropa? Pra aproveitar e mostrar pra vocês, ó. Aqui é a garagem, pra gente, ó. Na fundação, tá? Você entra aqui, ó. Bem de frente a essa garagem, ó. É aqui que você monta seu carro, tá? Eu no meu aqui, como é novo, tropa, vou ter que criar... Ah, eu vou criar um aqui, galera, rapidinho. Vou colocar qualquer nome aqui. Eu não vou criar meu carro, não, porque essa conta que eu não vou fazer carro, porque eu não vou comprar roda, eu não vou comprar cadeia, eu não vou comprar nada. Então eu não vou fazer carro, não, tropa. Comprei pra vocês essa conta aqui, eu não vou... Enfim, tropa, não é essa conta, né? No last em si, eu não vou mais gastar dinheiro. Então eu posso demorar uma vez, uma semana, duas, pra postar vídeo pra vocês, né, tropa. Porque demora, né, galera, pra conseguir criar conteúdo aqui nesse jogo sem gastar dinheiro. Mas como eu não vou gastar, tropa, então esse vai ser o jeito, tá bom? E aqui, Platinovski, é onde você manda as coisas, tá, galera? É aqui que é onde eu vou mandar o loot com... O gatinho com o loot, essas coisas assim. Primeiro você entra lá no servidor, depois você vem aqui, escolhe o servidor que você tava. E aí você vai, se eu não me engano, o gatinho custa, eu acho, 5k de peça pra você mandar ele. E aí você vai ter que mandar, Platinovski. Que custa um pouquinho meio caro, né? Mas é a vida, né, Platinovski. Coletar recompensa, pronto, já fiz a outra missão. Essa aqui, fiz munição. Opa, essa eu tenho. Munição explosiva. Munição explosiva eu tenho, tropa. Vai, pega a recompensa. Boa. Prontinho. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer aqui agora. Bom, eu tenho que fazer, eu não consigo achar corda, tropa. Comenta aí no vídeo pra te dar, você que joga há mais tempo aí na fundação, bem? Aonde é que acha corda aqui nesse track? Aqui em cima eu vou fazer um segundo andar, galera. Eu lembro que tem um negócio também de chamar uma horda de zumbi, né? Alguma coisa assim. Ah, eu tenho que falar com o TWD, tropa. O TWD, que a fundação dele, acho que é uma das mais avançadas que tem, né? E ele deve entender tudo dessas coisas aí. Ó, tem uma abobrinha aqui também. Não dá pra pegar agora, porque tem uma missão que é coletar abobrinha. Bom, galera. Vou mostrar pra vocês também aqui onde que compra o gatinho, tá? Tem muita gente que não sabe. Mas essa aqui, tropa, ó. Ela custa 1k, tá? 1k de cupom, bem. Cadê? Tem uma caixa aqui, ó. Essa caixa, Protinovski, aqui você compra uma moedinha e aqui você usa essa moedinha pra comprar a caixa onde vai tá o gatinho, tá bom? E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e fui!